Hoje a gente vai aprender a restaurar sapato, pois é, olha só esse antes e depois. Era preto e eu pintei de roxo. Eu fiz em casa e o melhor, eu usei somente pincel e tinta. É essa tinta aqui, Reveste Chrome da Novax, ela tem de diversas cores e aqui eu usei a cor uva. Depois que eu descobri a Reveste Chrome e toda a gama de arco-íris que eles oferecem, eu decidi que eu não vou mais ter preto nos pés, vai ser só um arco-íris e eu tô começando aqui com esse roxo maravilhoso. Vamos lá fazer esse passo a passo? Ó, eu tenho certeza que vai surgir perguntas do tipo, pode em camurça, pode em cor sintético, pode em material XYZ? Pra não te deixar com nenhuma dúvida, no finalzinho dessa aula eu vou ler aqui o rótulo pra tu entender a aplicabilidade dessa tinta e se vai servir pra peça que tu tem em casa ou não. Combinado? Então vamos começar. Primeiro de tudo, luvas pra proteger bem as mãos, local arejado, eu tô com as janelas ali todas abertas, tá bom? E aí a gente vai começar aplicando esse produto aqui, que é um solvente pré-pintura. Ele serve pra gente remover qualquer impureza que tenha na peça, tá? Atenção, esse aqui é pra couro, couro de verdade. Se tu vai fazer em couro sintético, é o solvente pré-pintura suave. Primeira coisa, eu agito bem, ele é bem líquido, ó, tá vendo? Aí com o pano a gente vai umedecer aqui, ó, levemente e passar em toda a peça. Não tem segredo, é só passar como se estivesse tirando pó. Muito bem, a peça está limpa. Aí assim, toda a parte de fivelas, cadarço, essas coisas, tem que ser protegida. Obviamente o cadarço se tem, a gente tira fora, tá? E as fivelas ou qualquer outro tipo de metal, eu aconselho colocar uma fita crepe em toda a volta pra proteger. Como a prof aqui gosta de viver na vida louca, eu vou fazer direto e eu vou desviar aqui, porque eu me coordeno bem com o pincel, tá? Se tu acha assim que vai ficar borrando, aí então protege. Vamos lá então, pega aqui, chacoalha muito bem e agora não tem segredo nenhum, é só pincelar. Eu aconselho começar pelas partes mais difíceis de alcançar, como por exemplo essa parte aqui, ó. Então eu vou começar por ela. É importante molhar somente as cerdas do pincel pra depositar pouca tinta, porque a camada tem que ser fina. Se a gente coloca uma camada muito grossa, fica meio estranho, sabe? Pode até descascar com o tempo. Aqui na sola eu vou contornando bem, já que eu não isolei com fita crepe. E segue o baile. Qualquer coisa, se pegar aqui na borracha da sola, passa um paninho com solvente que sai. Mesma coisa aqui na fivela. Se tu gosta de viver perigosamente, que nem eu, e sem querer pegou ali na fivela, tudo bem, vai lá, passa um paninho com solvente. Só tem que cuidar uma coisa. Se a tua fivela for assim, de um material muito mequetrefe, ela pode de repente descascar quando em contato com o solvente. Agora atenção, nessa partezinha aqui, ó, na verdade ele é preto, tá vendo? Então pra deixar um acabamento mais elegante, eu venho assim, ó, pouquinho a tinta no pincel. E só vou dando batidinhas. Eu vou literalmente depositando a tinta. Não é pincelar, porque se eu pincelar, a tinta vai escorrer pra dentro. Então, ó, só dá batidinhas e aí ele vai pigmentando essa borda também. Uma pausa na explicação só pra te perguntar o seguinte. Tá aprendendo? Tô conseguindo me fazer entender? Então se esse vídeo tá sendo útil, dá o teu like e te inscreve no canal. E essa é uma forma de graça que tu tem de apoiar o meu trabalho. Bora continuar o passo a passo. Olha só, tá finalizada. Essa aqui recém é a primeira de mão. A tinta ainda tá meio úmida. Então agora a gente espera secar pra passar a segunda de mão. Deixa eu colocar aqui, ó, pra tu comparar. Essa aqui tá pronta com duas de mãos. E essa aqui foi a que fizemos agora com uma de mão. Olhando assim, ela até que já tá usável, né? Mas quando a gente olha bem de pertinho, a gente vê que ela não tá com uma cobertura 100%. Então é aconselhável que a gente faça duas vezes. Eu vou fazer aqui a segunda camada e eu já volto com ela pronta pra te mostrar o resultado e quanto que sobrou aqui da tinta. Ó, segunda de mão finalizada. Consegui desviar bem certinho ali, ó. Não pegamos a parte metálica. E aqui a sobra da tinta. Tá mais ou menos aqui assim, ó. Não chegou na metade, tá? Então esse potinho de 90ml deu e sobrou pra fazer um coturno, sendo duas de mãos. E depois desse passo a passo, a profe merece um like ou não? Bora lá, clica aqui pra me ajudar. E aí, gostou do passo a passo? Se tu quiser ser amiga do meio ambiente, compartilha esse vídeo. Tem uma flechinha aqui, ó, dizendo compartilhar aqui embaixo. Coloca nos teus grupos de WhatsApp, porque dessa forma tu também vai ajudar os teus amigos. E quando a gente restaura as peças que já tem em casa, a gente ajuda o meio ambiente e contribui pra não continuar com esse consumo desenfreado que é a indústria da moda. Agora, pra não ficar nenhuma dúvida, eu vou ler aqui o rótulo pra tu ver onde é que pode e onde que não pode aplicar essa tinta aqui. Bora lá! Reveste Chrome Fosco Novax é uma tinta concentrada pra pintura ou repintura de couros lisos e sintéticos que possui ótima fixação, flexibilidade e cobertura. Atenção! Não utilizar em couros tipo Nobuque, Camurça, Graxos e Serosos. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo ou também acessa o site aqui, ó, tá aqui na descrição também. Acesse o site da Novax, porque lá tu consegue também conversar com um dos revendedores e descobrir qual é a loja mais próxima da tua cidade, porque eles têm vários representantes aí pelo Brasil. Certo? Nos vemos na próxima! Tchau! Tchau! Tchau!